Vambora, a gente veio parar em Hell High, mano Nossa, pior, mano Onde que ele tá vendo um barco? Gente, eu tô preso no jogo Ah, tá Vai, tio, vai Vai, vai, vaza Porra, mano O que? Todos sabemos que você leu um roteiro feito pela Maite Pô, o roteiro da live de hoje tá bom, viu Falar pra vocês, inclusive Vocês mal podem esperar o que vai acontecer às 5 e meia, mano Vambora Caralho, minha armadura tá foda, hein Eu preciso ir naquele Muspelheim Eu preciso ir naquele Muspelheim Fazer o quê? Pegar os bagulhos de fogo Tem mais bicho vivo? Que porra tem? Vem aqui, tio, vem Boa Tá no Easy? Tá Claro que tá Tem que tá no Easy É, moleque É, moleque Não aqui Precisamos continuar Viu, irmão? Sua sombra já foi pro inferno Você é o próximo a ficar fazendo merda, mano Moleque Inconsequente, né Tem um baú raro ali, vocês viram? Kat, me perdi Eu não sei descer Ah Cabeça O que foi aquilo? Não são só velhos e doentes que veem a Helheim Criminosos também Viu? Hel não deve nos distinguir daqueles que devem ser torturados por essas visões Como impedir isso? Fugindo de Hel Ou quanto antes Não vou deixar isso me incomodar Você mesmo disse, Mimir É só uma ilusão Não era É, não Não era você não, viu? Mas é quem você se tornou Gente, me perdi Ah 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 Caralho, que cérebro, hein Que cérebro gigante Não consigo Ah Porra, mano Pô, sou muito bom nesse jogo, né, mano Nossa senhora Mais uma chan Como é que eu subo aqui? Ah Ah Eu tenho que escalar ali Ah Entendi Mais ou menos Como é que eu subo ali? Ah Entendi Tem todo um caminho sec Secreto Né Alan usa 3% do cérebro? Cara, se eu usasse 100% eu não teria graça, né, mano? Cate, eu não sei subir na pedra Eu sou burro? Eu sou burro? Ou não? Novidade? Gente Gente, eu não sei subir na pedra É normal? Nossa, dá pra eu subir por aqui? E como que eu vou subir ali, filho? Nossa, gente Me perdi no jogo Incrível como as coisas se repetem Cara, eu fiquei preso também nessa parte Quando eu joguei a primeira vez Duvido Duvido Óbvio Tá no script Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ah, acho que eu pensei já, hein, chat Caramba Basta ter um cérebro giga, né Pronto, 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 pronto Perfeito, perfeito, perfeito O problema é que eu sou muito bom em videogame Chegado até tristeza É fake news esse baldo, Duraíma Ah não, é o original mesmo Você não tinha o direito Eu tinha a dor do direito Eu sou sua mãe Não tinha o direito Puxa Não sinto sabor Não sinto cheiro Eu nem sinto a temperatura desse lugar Comer Beber Mulheres Tudo acabou Acabou Eu prefiro morrer Tira isso de mim Por favor Por favor Tira isso de mim Não confio Mas Filho Você vai agradecer Você vai agradecer Chate A mãe dele É a mãe dele Ele é filho da mãe dele Não Hum Vamos Vamos Vaj 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 logo Filho 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 Caralho, o lobo vira lata e abre para os 13. O que você fez comigo? O que você fez comigo? Olha só. Meu Deus, tem um wow raro aqui. Como que eu pego aquele wow raro? Tipo aqui, né? Aqui tem cara de ter wow raro, mano. Muito boqueta esse baldur, porque ele é mesmo, né mano? Aço sólido de Svartafline. Svartafline, mano. O Ragnarok já está no pente? Está no pente. E aí, só ir embora? O barco já está aqui, eu lembro desse barco, mano. O barco já está no pente. O barco já está no pente. O barco já está no pente. Mas vou deixar o pente de ver isso. O barco já está no pente. É só vai chegar mais abaixo. O barco já está no pente. Você já está empruntei? Você já está no pente de ver. Nossa, já tô muito bom, né, mano? Pareceu martelo Tá guardado, mano Alan diminuiu a dificuldade? Claro que não, né, Lu? Já tá no fácil, se eu diminuir mais a velocidade Se eu diminuir mais a dificuldade Eu sou bom mesmo, né, mano? Você tá assistindo um profissional trabalhar, né? Pô, ali é coisa rara, hein? Já tô vendo o baúzinho que tinha no Ronaldo Nice Baúzinho raro do Chris Inclusive, um abraço, Chris Se você tá assistindo a ida de Portugal Passando um tempo aí com a família Um abraço, mano Tá no fácil mesmo? Não, cara, tá no normal Tá no normal pra gente terminar logo, né? Mas o... O Ragnarok eu vou jogar no Hardcore, mano Sem morrer Cada vez que eu morrer Eu vou reiniciar o jogo Eu vou jogar com o modo morte permanente Tá ligado? Uh Cezão já foi O que mais que tem aqui pra eu achar? A U ali em cima Cezão já foi Eu tenho que puxar mais pra cá Ah, tem um bagulho Eu vi, eu vi, eu vi Tem um aqui dentro Tem um aqui dentro Como que a Lanzoca The Gamer Quebraria esse daqui? Não sei, chat Vou ter que pensar um pouco O meu cérebro Ó um R ali Peraí meu martelo Caralho Eu perdi meu martelo Tá dois O último tá aqui dentro Como que eu vou tirar Esse daqui daqui de dentro? Só empurrar até o fim ali Eu acho, né, mano Pronto, pronto, pronto O cara é um deus E não consegue quebrar essas barras? Então, mano Você acha que ele não arromba Essa porra aí Dois minutos? Tem um deus Tchau. Por que ator? Não entendi Ele faz o mais difícil Caralho, cara Era só pular Caralho, meu jeito é muito mais foda, mano Na moral Eu não faço esse modo casual que vocês fazem aí, não Eu faço no modo difícil, caralho Me poupe, né Vambora, mano, pegamos Vitimbia pelos 26, coringou Às vezes a gente coringa um pouco, mano Ai, velho No Ragnarok ele vai ter monstro tipo as Valkyria Que você vai ter que matar vários e é difícil, será? Ah, acho que não dá pra navegar Eles falaram? Me dê espaço pra trabalhar Eu falaria isso, pena que eu não trabalho E aí, mano? Eu levantei o fogo Você já fez o bastante E aí, o que eu faço? Caixa, não sei o que eu tenho que fazer mais O jogo é muito difícil Me perdi Vamos raciocinar um pouco Calma aí, mano Novidade? É, faz parte, né? Caramba, é normal ser burro? Eu tenho que levantar a velha, não? Como que levanta a vela, mano? Eu nunca tive um barco na minha vida Pra saber como Gente, me perdi Ah! Sossego mesmo Caralho Nice, nice Perfeito Saúde Cara virou Cara virou o porteiro do castelo Ratimboon, mano A porta se abriu Mesma piada? Pelo menos o fogo tá aquecendo E agora? Eu tô chorando Cara, não tem como ouvir Se pensar em outra coisa, mano Desculpa Cara, que eu tô usando o mesmo roteiro Chate Deixa eu pegar aqui Eu tô usando o mesmo roteiro de 2018, mano Ai, mano Na moral, velho Pensar no quê? Eu não prestei atenção Eu tava rindo do Spliff Já pensei Não, para Seu pai Observe Ai, mano Mano Ele vê as lives antigas no off Certeza? Pô, cara As lives minhas são boas, né? Eu tenho que ficar revendo, né? E aí, ô, porra? E porra, esse Kratos Acho que eu tenho Poder Lentor Mental, né? Pra ficar adivinhando O que ele quer que eu faça nessa porra Caralho, a gente fez um parafodos A gente fez um barco voador, mano O Sklid, 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 Sklid A gente fez Tá flutuando O calor do fogo A gente tá flutuando mesmo A gente realmente fez o Sklid, 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 Sklid Não entendi que barulho foi esse Ah É Nossa, chate Pão teste, mano Pedra da Supremacia de Fogo Ai Tá, agora Eu não sei o que eu tenho que fazer Ah Pegar o baú raro, né? Óbvio Clean rarizar pelos quatro meses, mano Podia jogar Vavá com o Kalang e o Zero um dia Não, acho que o nome do plástico é filme O nome do filme é plástico, Kalang Não O nome do plástico é filme O nome do Kalang é plástico Eu não mandei você ficar no barco, caralho Corre pro barco, cacete Cara, eu perdi minha pedra de morte, mano Agora Eu não devia ter gastado, mano Eu vou dar load Ah, foda-se Tá load ou caralho Tem mais o que fazer na minha vida Você acha que eu vou morrer nessa porra de lugar? Como é que eu pego aquele baú raro? Assim, né? A porta se abriu Morreu até pro elevador Então, mano Tava no script essa morte aí do Alan do passado também? Chate, eu não sei o que eu tenho que fazer Alguém me ajuda? Eu não entendi o que atolou nesse barco aqui, não, mano Ah, legal Que agora eu tô preso aqui em cima, né? Ah, tá Agora entendi Não entendi porra nenhuma Que aqui eu tô descendo Calma aí, mano Volta, volta, volta Calma aí, chat Eu me perdi Me perdi Eu preciso de Eu preciso raciocinar um pouco Me dá um minuto Gente, eu me perdi mesmo Eu não sei o que eu tenho que fazer, mano Qual ponte? E você quer que eu faça o que, ô caralho? Ah Ah, o foda é que se eu tiver que subir tudo isso de novo Porque ele vai ficar preso na ponte de cima agora, mano Chate, para de me xingar, cara Para de me xingar Ah, você não tem vergonha de ser tão mal educado? Agora ele vai prender na de cima Ou não Aí, viu? E os caras falando Corta a corda, burro Corta a corda Posso ajudar? Era, para cortar a corda mesmo Era quase para cortar Não falei nada Tinha uns caras falando Corta a corda Corta A moral, mano Oxe A gente vai mesmo sair daqui Venha, pai É hora de acabar com isso Sim, meu filho Chegou a hora Não É aquela voz de novo Você sabe quem é? Eu Não sei Céu de Helheim Ela não sabe não, né? Eu que sei Só que eu sei mesmo Segure firme Nossa, eu sou muito bom, mano Obrigado, filho O papai que estava lesionado mesmo Estão tentando apagar o fogo Do lado direito QD, vai este bordo Nossa, eu sou muito forte, né, mano? Vai beijar alguém Eu vou O que está apagando o bombordo? Ah, porra, meteram o alpão The double, the double Alguma coisa nos parou Alguma coisa nos parou Eu vou soltar Solta, cu de burro Olha o cachorro aí, foda Chate, me lembra de comprar pedra de ressurreição? Porque eu esqueci, né, óbvio Cuidado, cara Caralho, mano Posso arrancar isso? Não deixa, velho Me larga, cara Agora acabou Nice, nice Tubarão, te amo Tubarão, te amo Falcão, te amo Cabeça, quanto tempo falta para chegar ao tempo? Tá gelado, meu Se tivermos essa velocidade e o fogo não apagar, vamos chegar bem rápido, rapaz Não, a gente também estamos indo rápido O que ele falou? Estão extinguindo fogo Oxi Filzão só foi, mano Este quem, cara? Apagou nada Apagou mesmo Calma aí, filho Que o pai acende Caralho, mas esses caras são muito incompetentes, mano Cuidado com ele Nice, nice Cara, eu nunca acerto o último ataque Tubarão, te amo Tubarão, te amo Falcão, te amo A prova de fogo Um, dois, três, quatro, cinco Bora, foi Um, dois, três, quatro, cinco Cara, batemos na ponte mesmo Filzão, por que você não vai acender então, caralho? Deixa o meu saco Porra Gente, eu preciso mijar já, mano Cara, não são nem cinco da tarde Ai, caralho de fogo Pô, que partezinha a cu, hein Pô, mais um Mais dois Nossa, o barco vai de comes Nossa Ah, não Bruxa, não Ah, sim Congela essa porra, essa bruxa Tubarão Burro Larga o soco Cancela Nossa Tomé a bangada do falenzão, mano Ai Estamos livres Graças a Deus Olha o periquí E tu Muito foda essa parte do barco É da hora, mano Preguiça ficar defendendo de onda de inimigo, né Só Mais ou menos Passa a putz martelo Fala que eu não quero mais, não Boa, filho Boa, filho Fez uma pra Deus lembrar Parabéns De novo, cara Ah, ia falar que eu não acendi a porra do fogo O fogo apagou É esse de mordo Vai, prova, cuidado Não é um burro Foda-se Foda-se Nunca usa essa porra O fogo apagou A bombordo Gente, o fogo apagou Aparentemente Cara Não sabia que eles iam apagar o fogo tão rápido Mano Tô falando Meu filho que é incompetente Tá ligado Mata aí Seu outro grandão Aqui Ah, eu vou deixar Aí Pega todo mundo Filho Boa, manda esses cachorros aí Tubarão Pô, não é que apagou o fogo mesmo? E o outro apagou? Não, o outro tá cedo Ele avisou Eu vi que tinha apagado o um Mano, achei que ia apagar os dois tão rápido Entendeu? Dá licença Toma 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 Olha lá, apagou Calma aí que o fogo apagou Esse daí eu não consigo pegar não Poxa, o bicho morreu já Eu não sei o que é proa, caralho Como que eu vou tirar aquele arpão? Fala pra mim Tem mais um vivo ainda Tá, agora dá Bro de milho? Uh Tá no fácil? Tá No very easy, tá Vamos, gente Tô fazendo força Tuba Chegou a hora, filho Veja só o que você fez Hum Matou É o susto Tuba 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 E Vamos, temos que ir Você viu Não dá tempo, olha Já era Vendo o pai fazendo carinho no avô Tem um plano Pula Cara, que plano bom, hein Olha o barco de Sfliggs in the Flows Esse era o plano Os dois são malucos Câmara secreta de Odin É uma valfoda-se que tem aqui Poin Um pin Poin Dois pin Perfeito Qual que é o certo e qual que é o errado Olha só isso O painel que faltava sobre tir Odin deve ter roubado Por quê? Ele sempre tem motivos Eu posso olhar? Ora Mas que surpresa Por quê? O que significa? Não faço ideia Surpresa? Cabeça Bom Esse é o Tyr Viajando de algum jeito Pode ser magia Mas o que os gigantes tem a ver com isso Pra fazer um santuário Acho que não está muito claro O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas Símbolos de outras terras Significam Guerra Sim Como Este aqui eu conheço bem É o bom de guerra, mano Mari Bepple Z6 Ali em quantas vezes você já fez a mesma piada hoje? Os olhos Boas vezes pelo menos Eles são joias Como os seus Deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes Me leve mais perto Interessante Olha assim Muito interessante O que é isso? São projetos ocultados por Tyr Pra que só ele tivesse acesso E os poucos em que os gigantes confiavam Bem debaixo do nariz de Odin Eu prometi levar vocês aí Outro Como assim, Cabeça? Dizem que não tínhamos opções Não entende, cara Odin nunca desistiu E a gente também não deveria Ele sabia que tinha uma pista aqui Mas nós que encontramos Esse projeto é pra chave de alguma câmara Que te escondeu Não sei onde vamos parar Ou o que tem lá Mas é um caminho Como faremos a chave? É melhor pedir pra um anão Quando começa a saga dos Batman Um dia aí É um monte de runas juntas Paz Unidade Esperança E outras coisas Projetado por Tyr Ele mesmo fez essa porta Volte pro reino de Midgard Calma Aqui eu tô indo certo? Eu não quero ir certo Nossa Quero certo, chat Volte Volta Agora não dá, né? Vou voltar Não viu não, né? Não viu Você não sabe o gado Não, não podemos não Atreusator Parece eu morrendo de propósito Pra fazer graça Calma aí, calma aí Deixa eu voltar aqui Porque tinha uma outra porta Que eu não entrei, mano Nossa, gente Preciso mijar nas calcinhas, mano Nossa Tubarão Te amo Falcão Aqui que eu não vejo Não, aqui Ali eu não fui Aqui eu não fui Aê Agora sim Acho que Odin trouxe as melhores pistas Sobre o Atunheim pra cá Ah Esse Bônus a todos os atributos Ah, porra Chat, eu posso mijar? Eu quero muito mijar, mano Não Nossa, eu bebi água, velho Na verdade eu já bebi água E bebi meu café inteiro Pô, tô muito mijando esses dias, né? Sei lá, cara O que eu posso fazer pra diminuir isso? Não quero ficar sem beber água, né? Mas assim, hebrai Pelo um ano É, um aninho com o Top 1 from Brazil E eles estão traumatizados com o final de Plague Tale Hum Foi bom, viu? É, mano Café faz mijar? Faz mesmo? Tudo líquido faz mijar, né? R De Ronaldo Brilha muito no Corinthians Pô, eu posso ir pra Muspel Foda-se, hein? Se eu quiser E acho que ia ser uma boa, né? Ou não? Caralho, sub De Freya É mesmo? Fico chocado toda vez que ouço E ainda assim eu obviamente sei Mas quando penso em Baldur e Freya, eu... Mime? Sim, rapaz Freya Tu é, cara? Cabeça Vale o ponto fraco de Baldur Baldur é invulnerável a qualquer ameaça Física ou mágica Espera, o que tá acontecendo? Ele foi feitiçado para não falar o que sabe Eu fui? Eu fui! É isso mesmo Quanto tempo será que isso faz? Desde que ela ficou com a minha cabeça Ou na época que eu descobri a fraqueza do Baldur? Eita, ele descobriu Pior que eu não lembro a fraqueza do Baldur Você disse que descobriu a defesa de Baldur Ah, é? Mas Baldur é invulnerável a qualquer ameaça Física ou mágica Chega Então existe um jeito Se ele nos perturbar de novo, vamos descobrir Tati, eu vou mijar Sério Tá dois minutos aí, mano Tati